Fio pelado! Bora no pelado! Bora, bora! Bora, bora! Não! Vai rápido! Vai rápido! É o pai! O cara é o cara! Cara, que é fio pelado mesmo, viu? Quanto eu não acessurei? Quatro, né? É... É... Não, para, tá vindo! Tá bebendo! Ó, tá marcando o tempo, viu, fio pelado? Bota uma cadeira debaixo dele aí, quando ele cair! E eu, tira o que ele falou! Já tem três segundos! Bora pro pelado! Pai, não acredito! O cara não vai beber tudo, não! Ele é maranhense! Ele é maranhense! A parte de fibra, o topo badaçu... É... Vai derrubar o copo! Passa aí! Bora, bichinho! Falta pouco! Vai! 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 Os amigos dando apoio psicológico... Dá um salto pra cá! Falta na perdição! Não tá morrendo não, né, Pé? Não! Não! Quem tá em pé ainda, ele também morrer, ele cai! Começou a segurar! Começou a segurar! Começou a segurar! Bora! Bora! Levanta o copo! Levanta o copo! Aí é fio pelado, moleque! Tu é doido! Ai, vomitou! Ai, fio pelado! Ai, fio pelado!